A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E então aí segue-se a primeira fermentação, em cubas de fermentação, com temperatura regulada em água. Essas cubas de fermentação são estas que vêm aqui com esta cinta mais larga. A água circula na parte fora da cuba. É uma temperatura que anda mais ou menos entre os 16 e os 18 graus. A primeira fermentação tem duração mais ou menos de 10 semanas. Depois é feita a transprega e o vinho fica amazenado em outras cubas até a altura dos engarrafamentos. Não tem derrafamentos, estão adicionadas às gorduras, com os fermentos, e então aí as garrafas vão para cá. Onde vai ser feita a segunda fermentação em garrafas. É essa segunda fermentação que vai originar a porção. Tem última fermentação em garrafas. O que pode ser feita a turbulência? O que será que é, na tarafe? O ano inteiro, natural. As cabes existem desde 1947 e foram abertos em João VIII. Estão aqui 3 milhões de garrafas e estamos a 60 metros de profundidade. Estamos por debaixo da vinha. 60. Ora então, meio ano depois de cada garrafa estar aqui na cabe, o processo de champonização está pronto. E então aí cada garrafa tem a pressão de 7 anos. Todo o resto do tempo de estágio que vai estar aqui na cabe é unicamente para o envelhecimento do instrumento. O mínimo de tempo que cada garrafa está aqui são 18 meses, mas pode ir até 15 anos conforme as qualidades, assim os anos de estágio. Então depois deste ano, nós tiramos as garrafas daqui dos lotes e levamos para a sala de remoais, onde cada garrafa vai ficar mais ou menos nesta posição, numas petítoras de madeira. E então aí, pronto, 15 dias todos os dias, nós demos-lhe uma pequena voltinha. Um oitavo de volta. Esse processo é para que todas estas impurezas desçam lentamente até cá abaixo à cápsula. Depois dos 15 dias os plantos estão limpos, as impurezas estão todas na cápsula. Então aí é feito o degorre germano, que é a retirada da cápsula e das impurezas. Então é feito assim. Esta parte do gargalo onde estão as impurezas entra numa congeladora. Só aqui a ponta, só as impurezas é que congelam. Aí já nós podemos virar à vontade a garrafa, porque as impurezas estão ali congeladas, não se misturam. A máquina faz a retirada desta cápsula e então aí, como cada garrafa tem a pressão dos 4 bares, assim que sai aqui a cápsula, o gelo salta com as impurezas e o espumato fica limpo. De seguida é adicionado o licor de expedição e então é aí que faz a diferença. Se é bruto, meio checo ou doce, conforme a qualidade, assim a porcentagem do licor. Os bruto são os mais naturais, levam só um toquezinho de licor, porque saem muito ácidos e então é um poste final um bocadinho mais solado. O meio checo é o meio adocicado, já leva mais e o doce então leva a uma porcentagem maior. Só depois então, rolha de cortiça e está pronto. É só o bisco. Cada bisco aqui. Estou gostando de ouvir este pedaço, mas estou muito com o boleto. Estou gostando de ouvir este pedaço. 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 Também tem um oitavo de volta para que as impurezas vençam até à cápsula. Só que hoje em dia este processo manual é só utilizado para as séries de prestígio, para os experimentos mais especiais, porque depois já temos o giropalete, faz isto para nós. Há uma senhora que tinha dúvida do licor. O licor é vinho, é um vinho e açúcar. Olha, é tanto de vinho como de açúcar, é um vinho doce. Então eles fazem mesmo. O licor é fake deles mesmo. É tanto. Obrigado.